Dizem que a vida do goleiro é muito solitária, mas não quando ele tem a mãe por perto. E aqui na Escolinha do Bangu, no bairro Passaré, a presença dos pais é constante. E isso contribui para o sucesso do projeto e o desenvolvimento das crianças e adolescentes. A Janete viu o filho Gabriel progredir muito em apenas quatro meses. Muita diferença, ele se desenvolveu, só está com quatro meses, mas a gente viu bastante diferença, ele se desenvolveu muito aqui. Um projeto que nasceu ainda em 1989 e segue firme e forte até hoje, formando jovens pelo esporte, com todos os envolvidos como voluntários, só pode ter muita credibilidade. Aliás, a Escolinha nasceu de um sonho, do seu Cristiano. Nós iniciamos um trabalho com quatro crianças na área do Passaré. Como não tínhamos lazer, então a gente criou um grupinho, né? E de lá pra cá o grupo foi crescendo, crescendo. Hoje nós temos cerca de 100 crianças atendidas, todas elas temos responsáveis, são famílias que são atendidas dentro da nossa comunidade, né? Que abrange toda essa área adjacência, como Riacho Doce, Barroso, São Cristóvão, Jardim União 1, 2. Então, é todo o grande Passaré. Aqui, todos os dias da semana, de domingo a domingo, 150 garotos de 7 a 17 anos, aprendem todos os fundamentos do esporte mais popular do planeta, o futebol. Muitos valores são ensinados dentro destas quatro linhas. Eles ensinam a ter respeito ao próximo, a estudar e também a se divestir. Aqui o craque é você, esse é o lema da escolinha. E faz muito sentido, porque você pode ajudar esses meninos aqui a evoluírem. A sua doação vai fazer toda a diferença. Pode ser uma bola, um uniforme, toda ajuda aqui é muito bem-vinda. Qualquer um pode contribuir com o que puder para a escolinha do Bangu continuar esse projeto social com mais de três décadas de trabalhos prestados à sociedade. A chave PIX é o telefone, o DDD 859-8770-2445. Sua ajuda vai contribuir na formação contínua de muitas crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Fazer com que eles possam seguir a vida deles, né? Favorecer a socialização, a integração, o lazer. Mas acima de tudo, não só ter os seus direitos adquiridos, mas também ter os seus deveres. Estudar, ir para a escola, respeitar pai e mãe. E com isso a gente consegue ter o respeito de toda a comunidade.